Programa Diálogo com Edmo Bernardes, apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia, a CIRP, valorize o perto, valorize o próximo, Muscake, venha reconhecer a unidade Tatiaia, Cicred, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo com um assunto extremamente interessante, importante, tem muita gente reclamando, mas é fundamental, vocês vão entender no decorrer do programa, porque que o call center é fundamental na nossa vida, apesar de ter algumas pessoas que reclamam. E eu estou recebendo o vice-presidente da Páscoa Lotto, a maior empresa de call center do Brasil, Eric Garmes, Eric, direto de Bauru, obrigado por receber a gente aí, para a gente poder bater um papo sobre isso. Muito obrigado, Edmo, eu que agradeço o seu convite, é um prazer estar aqui com você e com todos os nossos telespectadores aí, tá bom? Então, vai ser muito legal a gente poder conversar sobre o tema de call center, como que o mercado tem se comportado também. Bom, eu primeiro gostaria de te perguntar assim, o surgimento do call center, ele tem alguma relação com a necessidade que surgiu com o SAC, né, o serviço de atendimento dos clientes, que muitas empresas se viram forçadas, obrigadas, ou até de maneira positiva, que era bom ter o feedback, e aí entre fazer isso pessoalmente e ter uma empresa de call center, era muito mais positivo. Tem alguma relação com isso? Tem, penso o seguinte, né, que o que há de mais importante para uma empresa, né, é o consumidor, então, você trabalhar o relacionamento com ela, independentemente do canal, é fundamental, Edmo. Então, imagine o seguinte, se uma empresa se presta um serviço de determinado produto, etc., ela precisa ter uma central de atendimento eficiente, uma central de relacionamento eficiente, para que o discurso, né, de centralidade no cliente não fique só no papel, né, ele tem que ser extremamente praticado. Então, é muito ruim, você, eu costumo até dizer que antes de empresário, eu também sou consumidor. É muito ruim, quando eu quero falar com uma empresa, eu não tenho um canal adequado para eu falar, seja o canal humano, seja o canal digital, né, e na minha cabeça também não entra cá entre nós, que quando eu pego o telefone e eu ligo para algum lugar, um robô me atenda. Penso o seguinte, que se eu quisesse falar com um robô, eu entraria no site da empresa e falaria ali com um agente virtual e coisa do tipo. Então, as empresas, de uma maneira geral, atividade de call center, de tele, que é muito ampla, né, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, é uma atividade essencial para as empresas, porque elas aproximam os consumidores das suas empresas. E quando o serviço é bem feito, é fundamental, né, afinal de contas, o consumidor fica satisfeito. Quando ele é mal feito, aí isso pode comprometer significativamente a imagem das empresas perante os consumidores. E o papel dos call centers, basicamente, né, é fazer um atendimento com eficiência, com centralidade no cliente, de tal forma que ele fidelize o consumidor àquela empresa. E é por isso que eu, então, disse ao nosso telespectador no início que é fundamental o serviço de call center, muito embora é isso que o Erick falou, um serviço mal prestado ou alguma outra coisa, não denigre só a imagem de uma empresa, né, denigre o produto, o serviço call center, que fica parecendo que o setor é péssimo e mal sabem as pessoas, para você prestar esse serviço, o que é que tem que se fazer, independente de TI, independente de qualquer coisa, mas só de você chegar, para poder atender uma empresa, o tamanho do preparo que você tem que fazer. Exatamente. Então, vamos começar por aí. Acho que é muito importante, Edwin, a gente colocar o segmento de call center da seguinte forma. Gênero, né? Você tem lá teleserviços. Então, todas as atividades que são realizadas por telefone. E você tem as espécies. Quais são as espécies? Aí você tem ativo e receptivo. Ativo é quando alguém entra em contato com o consumidor. Receptivo é quando o consumidor entra em contato nos call centers. Aí você tem o seguinte, você tem televendas, você tem o telemarketing, você tem telecobrança, você tem help desks. Então, você tem várias atividades que se colocam ali no gênero de teleserviços, mas cada uma com a sua característica. Então, vamos lá. Quando você pega... Nós somos hoje, a Pascoloto, líderes no segmento de recuperação de crédito no Brasil. Então, a gente tem quase 20% ali de market share. Então, o que acontece? Nesse caso da telecobrança, da recuperação de crédito, existe um relacionamento já estabelecido entre a empresa e o consumidor. Alguém, o credor já emprestou o crédito, a empresa já vendeu um produto, já vendeu um serviço, o consumidor deu o dado para aquela empresa e caso não exista um pagamento, coisa do tipo, entra a empresa de teleserviços facilitando essa negociação. Como que você vai... Olha, você pode pagar a vista, parcelado, com descontos e tudo mais. Sempre que o consumidor dá a opção, você fala no melhor horário, você vai falar ali pelo melhor canal, mas muitas vezes o consumidor não está disposto a conversar. E aí que acaba que as ligações acabam acontecendo para o consumidor sem um prévio agendamento, coisa do tipo. Então, essa é uma modalidade. Eu tenho um contrato e a gente está ali viabilizando uma negociação. Nos demais casos, Edwin, você imagina assim, uma televendas que muita gente muitas vezes não gosta. De novo, eu sou consumidor antes de ser empresário e muitas vezes eu não quero receber uma ligação no meu horário de trabalho ou coisa do tipo. Nesse caso, não existe um relacionamento jurídico já estabelecido. Então, eu não quero, não quero receber esse contato. Aí é onde entra eu acho que o desconforto principalmente do consumidor em ficar sendo acionado, seja no telefone fixo, seja no celular ou coisa do tipo. Então, por isso, que eu acho que é cada vez mais importante esclarecer os consumidores, a sociedade de uma forma geral, que apesar do gênero ser teleserviço, você tem várias espécies ali dentro. Então, você tem um SAC, que é um serviço de atendimento ao cliente, como você me perguntou no início. você tem a telecobrança, você tem o atendimento especificamente, aí você tem o telemarketing, televendas, que são diferentes, são situações diferentes e que muitas vezes até a legislação hoje vem falando, olha, coloca lá o telefone para não perturbar, porque você não quer receber esse contato. Então, eu acho que hoje, de novo, a gente passou o controle da situação para o consumidor. o consumidor escolhe, ele precisa escolher qual o melhor canal, se é humano, se é o digital, para que se relacione com as empresas. Quando a gente conseguir definitivamente fazer valer essa opção do consumidor, aí tudo, acho que ninguém mais vai reclamar, todo mundo vai reclamar. Eu creio que nós não vamos conseguir mudar culturas aqui nesse nosso programa, mas vamos tentar, eu acho que a gente tem que tentar. Por exemplo, as pessoas não percebem o remarketing na internet, então a pessoa fuça só de entrar para consultar um par de sapatos, uma bolsa, uma mulher, no caso, ela passa a receber prints, mensagens, publicidades por um tempo disso, e ela nem entende, a pessoa não percebe. O mesmo pode ser dito pelo call center que ele pode ser uma ferramenta, ele quer ser uma ferramenta de aproximação entre empresa e cliente. Aí pode ser para vender o produto, pode ser para receber um dinheiro, como você falou, uma recuperação financeira, pode ser uma ouvidoria, pode ser um serviço de atendimento ao cliente, pode ser de diversas maneiras. Exato. Exatamente isso, Ed. E, de novo, a hora que... O que a gente tem que combater são os excessos, acho que tudo, como tudo, o excesso é o que incomoda. Então, quando a gente encontrar esse ponto de equilíbrio entre os interesses dos consumidores e, de fato, as empresas entenderem e prevalecerem, fazerem valer essa vontade do consumidor que é essa era que a gente está vivendo de centralidade no cliente, etc., fica tudo muito mais... fica muito mais saudável, a gente entra num ciclo virtuoso do processo. Então, eu acho que esse caminho, o setor de cobrança, por exemplo, ele passa por um processo de autorregulação nesse momento. Para quê? Para se evitar excessos. O que é o excesso? Então, X ligações na semana, ou, enfim, em X contatos? Então, tudo isso está sendo bem definido agora para que encontre esse equilíbrio entre as empresas, os consumidores e que a gente crie esse ciclo virtuoso no processo. Bom, qualquer tipo de empresa com esses objetivos, repetindo, televendas, telemarketing, providoria, saque, etc., pode e deve usar um call center. Sem dúvida. O call center, inclusive, recentemente, foi considerado uma atividade essencial no processo. Você imagina o seguinte, teve o problema na questão da pandemia, onde muitas empresas foram fechadas e você não podia sair de casa. Então, como que você se relacionava com aquelas empresas? Através de um call center. você tinha se você vai passar o cartão e o cartão tem um problema. Você ligava, o banco estava fechado, aquele estabelecimento estava fechado. Você ligava num call center para resolver esse problema. Então, de novo, o que a gente precisa e é uma atividade que gera milhares de empregos, e é uma atividade que coloca o primeiro emprego ali das pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho, que, via de récara, emprega 70% de mulheres que são empresas extremamente inclusivas, que valorizam a inclusão e a diversidade. Então, quer dizer, eu acho que fazendo de maneira equilibrada, adequada, todo mundo ganha. Então, é essencial. Você falou um negócio de mulher, a mulher é mais paciente, ela é mais tranquila, ela tem um dom para poder, melhor que o homem, ou não, ou é uma impressão, poder tratar com os clientes a paciência, um determinado amor, um determinado carinho, de entender que uma pessoa às vezes está de mau humor, que não é o horário que está falando com aquela pessoa. Você sente ou é só impressão? Eu sou suspeito até para falar, eu acredito que a sensibilidade feminina, ela é muito importante nesse diálogo, né, entre empresas e consumidores. Mas, não é uma regra. Você tem tanto homens, mulheres, enfim, que fazem um relacionamento fantástico. O que acaba acontecendo muitas vezes, Edmo, é que a nossa atividade, até por uma questão de regulamentação, ela é uma atividade de seis horas diárias. Então, muitas vezes, a mulher, ela, ela, ela prefere, ao invés de trabalhar oito horas por dia e não se dedicar a um filho ou a sua família, etc., ela prefere trabalhar seis horas no dia. Então, você acaba tendo um público feminino bastante grande nas empresas de teleserviços, de call center, de uma maneira geral. Bom, eu vou chamar o intervalo rapidinho, Eric, daqui a pouquinho tamo de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube Liderança Total Lembra daquela festa onde você foi que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que depois da festa teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde din-din meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Cicrete Poupança premiada Cicrete Economize todo mês e concorra milhões em prêmios com destino a felicidade Música 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 Diálogo, apoio, Valorap, Acirpe, Moosecake e Sicred. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o Eric Garmes, vice-presidente da Páscoa Loto, a maior empresa de call center do Brasil em recuperação de crédito e uma das líderes no segmento de relacionamento com os clientes, que recentemente abriu uma filial em Ribeirão Preto, já com 2 mil empregos, enfim. Mas eu, Eric, eu queria te perguntar os seus desafios. A gente sabe que você depende de software cada vez mais avançados, cada vez mais que possam arquivar, guardar essas relações, esses contatos, etc. Mas também você depende muito de ser humano, que é a maior reclamação que a gente vê no mercado, é a cultura, educação, uma série de coisas que acabam afetando diversos segmentos, não é só o seu, não. Mas quais são os seus principais desafios na Páscoa Loto? Bom, Ed, o nosso principal ativo são as pessoas. A gente tem uma pegada aqui que nós falamos HD, humano e digital, e nessa ordem. Acho que primeiro vem o humano, depois vem o digital. Porque, inclusive, é o próprio humano quem vai pilotar o digital ali no nosso negócio. O desafio de mão de obra hoje no Brasil, a gente percebe que é talvez o principal desafio das empresas. Por quê? Acho que, de certa forma, existe uma conta que está chegando aí de mais investimento na questão da educação. Acho que um Brasil com educação vai muito mais além. Então, assim, a gente tem algumas políticas públicas que podem ser melhoradas no ponto de vista de educação e tem o papel das empresas, de maneira geral, de formar essas pessoas para o mercado de trabalho. A gente aqui não é diferente do resto do Brasil. A gente tem uma dificuldade enorme de encontrar essa mão de obra formada. Então, a gente trabalha nessa formação dessas pessoas. E quando você vai para uma mão de obra mais tecnológica, então, aí quando você está falando de desenvolvedores, tecnologia, segurança, cyber security e tudo mais, essa é uma mão de obra que está faltando realmente no mercado. Muitas empresas estão buscando essa mão de obra, muitas vezes até fora do país. E o pior é que com a globalização, muitas empresas internacionais também têm vindo buscar. E isso por conta, antigamente, você não tinha tanto esse advento do trabalho home office, da tecnologia funcionando ali, igual a gente aqui, gravando você numa cidade, eu em outra. Isso não acontecia. Hoje é perfeitamente possível. Então, empresas do mundo inteiro têm contratado, não importa de onde, esses profissionais. E isso é um problema hoje no Brasil e no mundo. Mas existem vários programas de formação, de inclusão digital, que nós estamos investindo cada vez mais nas nossas comunidades. Eu tenho um ditado que fala assim, né? Que se cada um varrer a sua calçada, o Brasil vai ficar limpo. Então, onde a gente está, em Bauru, Agudos, Marília e agora chegando em Ribeirão, o nosso enfoque de formação de pessoas, seja técnico, seja educacional, é muito voltado para a nossa comunidade. Então, a gente procura fazer a diferença na comunidade onde a gente chega. Eu acho que é um bom momento para a gente poder dizer para o nosso telespectador que quando ele recebe uma ligação oferecendo um cartão de crédito ou uma recuperação financeira, ou um banco, ou uma companhia de telefone, ele não é oriundo a essa ligação dessas empresas. É oriundo de um call center, provavelmente, quase que na grande totalidade. Não é isso? É isso aí. Na maioria das vezes, as empresas contratam, né? Fazem a contratação de empresas especializadas nesse relacionamento. E hoje a gente vem se posicionando muito como uma empresa que faz todo esse ciclo de relacionamento que nós chamamos end-to-end, do início ao fim, de maneira omnichannel também. São termos que a gente usa bastante, que é tanto humano, todos os canais, né? Então, qual que é o melhor canal para se falar com o consumidor? Aquele que ele quer. Então, o que a gente precisa? Oferecer todos os canais para que o cliente escolha aquele canal que ele prefere se relacionar com a gente. Então, dito isso, é importante dizer que a gente já está trabalhando, inclusive, no metaverso. Então, você já tem pilotos aqui de metaverso porque a gente sabe que as próximas gerações, muito provavelmente, vão querer usar essa experiência do metaverso para um relacionamento com as empresas. Então, a gente olha por todas essas verticais aqui, né? De relacionamento. Sempre perguntando para o consumidor a melhor maneira de eles se relacionarem com a gente. E as empresas que estão ali, qual que é o core dela? Você pega um banco, a concessão de crédito. É lógico que ela quer o consumidor fidelizado ali. Mas o nosso core é relacionamento, né? Então, esse é o nosso negócio. Então, a gente investe o tempo todo no melhor relacionamento B2B, que nós chamamos, ou seja, entre a nossa empresa com os nossos contratantes, e B2C, com o consumidor final. Então, o que a gente quer? A gente quer cada vez mais que o consumidor ali nos escolha como um canal de relacionamento entre ele e as empresas. Porque a gente gasta toda a nossa energia, todo o nosso investimento, seja em pessoas, em tecnologia. É isso. É melhorar esse relacionamento entre os consumidores e as empresas. Eric, recentemente, vocês passaram um sufoco aí, né? As empresas de teleserviços, né? E até chegando a ter quase as atividades paralisadas, né? Por conta de uma lei que queria proibir o telemarketing. Quer dizer, queria proibir o telemarketing abusivo, né? Mas correndo o risco, você sabe, o redator de lei no Brasil é perigosíssimo, né? A gente já viveu isso desde a Constituição, em 88. É um perigo você tratar com quem está redacionando uma lei, porque pode ser uma coisa que o cara escreva ali, coisas que vai complicar o meio de campo de qualquer time, né? Como é que foi essa expectativa e como é que você encarou, participou, enfim, pra definir esse telemarketing abusivo? Bom, primeiro, a gente teve que esclarecer bastante o legislador da diferença entre atividade de telemarketing e atividade de telecobrança. Então, igual a gente começou ali no nosso bate-papo explicando o gênero e a espécie. No caso do telemarketing em si, não existe um relacionamento entre as partes. Então, é natural que você tenha o direito de falar assim, olha, eu não quero receber ligações de uma empresa que eu não tenho relacionamento. Eu tenho essa opção. Eu posso entrar ali, seja nos cadastros da própria Anatel, etc., e falar, olha, eu não quero receber. Diferentemente do serviço de telecobrança. Então, o que a gente teve que explicar? A diferença, a telecobrança faz parte do ciclo de crédito. Dito isso, se caso você não puder falar com o consumidor e oferecer as melhores condições de pagamento, etc., o que vai acontecer? Um ciclo, da mesma forma que a gente falou do ciclo virtuoso, aconteceria um ciclo vicioso, não virtuoso, mas vicioso no processo, que seria o seguinte, eu não posso trabalhar a recuperação de crédito, a taxa de juros vai subir, porque parte da taxa de juros do mercado, o spread ali tem a questão da inadimplência, a inadimplência vai subir, a taxa de juros vai subir, muito provavelmente esse título, essa conta que poderia ser paga, amigavelmente, vai ser encaminhada para uma discussão judicial, indo para o judicial, para o judiciário, no caso, aumenta o custo, é pior para todo mundo, sobrecarrega o judiciário, o consumidor acaba tendo que pagar uma conta maior, etc. Então, acho que o primeiro ponto que nós tivemos que demonstrar para o legislador foi a diferença das atividades, e separar ali o joio do trigo foi o que nós fizemos naquela oportunidade. Mas, de novo, o teleserviço, de uma maneira geral, é um setor que emprega demais, então, qualquer medida do legislador que saia ali do ponto ideal dessa decisão, ou seja, que respeite o direito do consumidor, mas que dê a possibilidade das empresas continuarem realizando suas atividades, é fundamental para que o índice de desemprego no Brasil, principalmente a gente saindo de uma situação aí, poxa, ainda não terminou a pandemia, mas a gente está saindo dela, ainda com crises mundiais, com guerras e tudo mais, então, tudo isso, é fundamental que o legislador tenha sensibilidade para que uma medida que ele tome ali não venha gerar um desemprego e acabe impactando essa retomada do nosso país, que é tão significativa, é tão importante nesse momento a gente conseguir retomar a atividade de uma maneira geral. Então, o que nós fizemos, Edwin? Fomos até o legislador explicar essas diferenças e falar da importância do setor de uma maneira geral para o mercado, lógico, respeitando o direito também do consumidor ali de não ser perturbado. Então, não quero receber uma ligação de telemarketing, eu tenho todo o direito, posso ir lá e incluir meu cadastro. Não quero receber uma ligação de cobrança, opa, espera lá, existe aqui uma diferença significativa. É isso que eu ia te falar, está faltando só um minuto para a gente chegar ao final do programa, eu tinha tanta coisa para falar com o Eric aqui, Verdade. É, eu, só para, nesse ponto que você está falando, a recuperação do crédito ou o acerto de conta, sei lá como é que o meu telespectador quer que trate, também tem a LGPD envolvida nesse negócio, porque, como é que eu vou envolver uma LGPD, quer dizer, eu não vou ligar para um cara que ele não quer receber uma ligação, mas ele está devendo. Quer dizer, não serviria a LGPD, por exemplo, dentro de um critério desse, ela também não poderia ser usada. Só tem um minuto, tá, Eric? Tá bom. No caso do telemarketing, está perfeita a visão e também no caso da telecobrança, como existe um contrato assinado entre as partes, o dono do dado é o consumidor, ele dá o controle do dado para o credor, no caso, e o credor passa a operação do dado para a gente, para que a gente possa desenvolver a atividade da melhor forma. E, de novo, entender que a importância desse setor para a sociedade de uma maneira geral, para as empresas, para os consumidores, é super relevante. O que a gente precisa encontrar, como tudo na vida, é o equilíbrio. Eric, muito obrigado. Olha, vamos voltar a falar mais para frente aí, porque, nossa, eu queria falar sobre geração Z, eu queria falar sobre distinção de classes sociais, idades, como é que esse treinamento, com atendimento, eu tinha tanta coisa para falar com você, mas, infelizmente, o programa tem limite. Então, vamos voltar a falar, muito obrigado, sucesso, estou à sua disposição. Obrigado pela recepção na cidade de Ribeirão Preto, a gente está muito feliz aqui, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, semana que vem estamos de volta, até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes, apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia, a CIRP, valorize o perto, valorize o próximo, Moosecake, venha reconhecer a unidade Tatiaia, Cicred, gente que coopera, cresce. Legenda Adriana Zanotto